Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o filme Educação, que eu já fiz sobre o roteiro E eu tô aqui na minha vitrola Eu tenho, não sei como, mas meu avô me deu um disco muito antigo que era dele E tem algumas músicas da Educação Da Juliette Greco, que a Jane adora Eu achei isso fantástico, eu adoro E eu gosto também bastante de Juliette Vou tirar aqui Então vamos lá pro filme da Educação Ele é bem parecido com um livro quase igual, né? Porque o roteiro, não tenho tanto que falar sobre isso, porque eu já falei lá no Coisas do Roteiro O que eu tenho mais pra falar é que eu amo demais esse filme Eu acho sensacional, eu espero que muitas pessoas vejam ele Porque ele mostra um prisma, um parâmetro completamente diferente de várias coisas Assim como ele mostra uma menina mais jovem, só que muito madura como a Jane Gostar de um cara um pouco mais velho E claro, naquela época muito mais aceitável Assim como os pais dela aceitaram, né? O David tinha trinta e tantos, quarenta anos Naquela época era super aceitável e tal Agora é até estranho, né? Que se dizem muito mais agora abertos e coisa e tal com as coisas Mas isso é um preconceito muito existente Então eu acho isso bem interessante Porque antigamente era mais normal isso E até tem uma explicação, mas eu não vou entrar nesses méritos E eu acho assim bem legal isso Porque então ela mostra que mesmo sendo jovem Ela pode ser madura e muito inteligente E ela é fenomenal, é a melhor aluna da turma dela e coisa e tal E o David, à primeira vista, se apaixona pela Jane menina, né? Se apaixona pela Jane pessoa mesmo E ao decorrer do filme a pessoa vai percebendo o quanto ele fica apaixonado E até com ciúme dela junto com o amigo dele Então dá pra perceber muito isso E eu achei isso muito sensacional É um filme com uma trilha sonora boa Além de ter Percy Fett Tem muitas músicas legais, assim, da época Tem muitas músicas da Beth Que é demais Ela é uma cantora, assim, que é de atualmente Mas ela só canta músicas que parecem ser muito antigas Porque ela canta, assim, várias músicas que tem no meio, no fim Acho que tem umas três ou quatro músicas dela E também aquela música Rapped Rapped No Little Finger Uma coisa assim, eu amo essa música também E tem tudo a ver A cena que eles construíram em cima dessa música E do jantar dançante completamente sedutor Que a Jane foi demais, demais Fantástico, assim, eles conseguiram construir aquela atmosfera bem daquela época Que era muito sedutor Era muito, tudo muito charmoso Não era um barzinho comum Né, pra fazer um happy hour Era uma coisa muito glamourosa Muito sedutora E, além disso É bem estranho, né Porque o Danny e a Ellen Que são os amigos do David Deixarem Sabendo que ele é casado E pegar as meninas E ficar junto com ele E viajar junto com ele E eles sabiam que ele fazia isso com outras Tanto que ele diz pro Danny Não, a Jane é diferente Então, e ele realmente de fato achava ela diferente E ele pretendia casar com ela Agora eu só não entendo como Porque ele tem a mulher dele e tal Um filho Eu achei que ele ia querer ser bígamo É isso que eu achei Porque ele não ia se divorciar da mulher Então eu acho que ele ia ficar escondendo isso E pra te ver Pra vocês verem como é uma coisa bem fora de época Porque hoje em dia Com a internet E com essas mídias E esses veículos que tem De informação Da onde que uma pessoa que mora Pertíssimo da tua casa Tipo, na esquina da tua casa Tu não vai saber Que ele é casado ou não Se tu vai lá no Face, no Instagram Já olha tudo ali É uma coisa muito diferente Eu gosto desses filmes que te fazem Pensar um pouco sobre os dias atuais Então, é isso aí que eu tenho pra falar do An Education E tem um elenco maravilhoso Então, até a próxima